Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje estou aqui com meu parceiro, meu ajudante Luquinha. E a gente vai explodir todos esses eletrodomésticos aqui atrás. Com aquele monte de morteiro que sobrou, aquela compra enorme que eu fiz. E a gente não deu continuidade. Hoje a gente vai explodir uma... Eu nem sei o que é aquilo ali, é um tanque de lavar roupa? É. Mostra aqui. É uma geladeira. Tem esse tanque aqui, que é meio de plástico. Vai dar uma explosão muito louca. Tem esse de plástico aqui. Temos essa máquina de lavar. 10 litros. Meu, essa aqui... Esse aqui é de ferro, esse aqui não existe. Nossa, essa aqui vai ser um arregaço. E tem essa mini geladeirinha aqui, estilizada ainda. Da Larissa. Muito obrigado Larissa. Lembrando, todas essas coisas foram compradas num ferro velho. Não tem nada funcionando aqui. Eu paguei 100 reais em tudo isso. O cara ainda me agradeceu por estar tirando isso da frente dele. Vamos começar do mais fraco pro mais forte como sempre. E encontrei também tampa de lustre aqui. Achei interessante fazer um lançamento. Ele tem um formato côncavo perfeito pra colocar uma bomba aqui embaixo. E lançar ele nas alturas. Vai ser jetado. É, então vamos começar com esse aqui. E depois vamos pros grandes. Antes de começar eu tenho um recado muito legal pra vocês. Eu vou sortear três daqueles super petelecos lá no meu Instagram. Eu ainda não postei a foto. Vai lá se você quiser participar do sorteio. Esse que tá aparecendo na tela. O pessoal do Guia das Coisas já está imprimindo mais três. E eu vou sortear pra vocês. Então se quiser participar, segue lá no Instagram. Em breve eu vou postar uma foto com os detalhes pra participar do sorteio. Então vamos começar logo esse vídeo. Começar com aquele pequenininho. Vou colocar uma B1zinha. Só pra ver se desamassa esse negócio aqui. Acho que ele vai ser bem jetado em. Mesmo ela sendo fraquinha. Eu não vou nem filmar na câmera lenta. Vamos. Depois a gente põe uma mais forte qualquer coisa. Ó. Não voou tão alto. Mas isso aí foi o que? A B4? É, foi a B4. A B1 tava meio molhada. Não tava acendendo. A gente colocou uma B4. Deu pra lançar altinho. Eu nem filmei na câmera lenta. Até porque eu não tava botando fé. Vou colocar um treme-terra nesse negócio. Acho que vale a pena uma filmagem. Acho que vai ser da hora ela lançando assim. Sim. Vamos colocar um treme-terra então, né? Pra lançar direito. Ó. Então vamos pegar mais uma desse lançamento. Configurei a câmera lenta aqui. É 1.500 frames por segundo. Solzinho saiu. Mas acho que pras cenas principais a gente vai ter um sol. Pode mandar bala. Ó. É, vai ver. Tava com um buraco ali. Sei lá. Um desnível no chão. Vamos assistir aqui na câmera lenta. Bom, ficou bem legal. Deu pra ver tipo um cogumelo de fumaça acompanhando ali, né? Parece um chapéu gigante isso aí. Só que é uma luminária. Agora vamos começar as nossas coisas grandes aqui. Imensas, eu diria. Esse vídeo vai ficar pesado, hein? Começar com essa aqui que é a menorzinha. Quem já tá fazendo operacional aqui. Como essa aqui é de plástico, eu acho que um morteiro é muita ignorância pra ela. Um treme terra já dá conta. Estamos aqui com um treme terra. Olha só. Saiu até o solzinho. Daria pra só colocar o treme terra aqui embaixo, mas tem risco dele fugir. Então a gente vai prender ele aqui, ó. Corre! 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 Não aconteceu nada não. Meu Deus! Corre! Corre! Não é prejudicado pelos nossos atos. Jamais tente fazer isso. Olha só, mano. Você ainda queria por um morteiro. Ela tava aqui, ó. Ó. Nossa. Ó, esse motor aqui é bom, hein? Vamos guardar isso aqui. Pode ser o tipo alguma... Nossa, vai dar trabalho pra limpar isso, hein? Bom, como sempre mais uma imagem sensacional na nossa super câmera lenta. Ficou uma fumaça ali um pouco na frente, mas agora eu vou ajustar. Eu vou filmar um ângulo mais aberto com o celular também. Pra dar uma variada aqui, ó. Sobrou uma máquina de lavar e essa geladeirinha aqui. Eu já explodi uma dessas com um morteiro de 5, com o Donk. E foi, meu, histórica a imagem. Vamos colocar um morteiro de 5 nessa. E, pra dar uma alternada, eu vou deixar um morteiro de 6 pra essa máquina de lavar aqui. Por mais que ela pareça ser um pouco menor, parece ser mais robusta, mais pesada. Acho que a gente precisa de mais potência pra acabar com ela. Ela... Geladeirou. Deixa eu pegar um morteiro ali. Opa, pera aí que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem? Pela Bang Energy Drink. E vamos e convenhamos, tem tudo a ver com esse canal, né? Tiro, explosão, Bang! Bang! A Bang é uma marca de bebidas energéticas norte-americana. Eles fazem esse energético aqui, que eu sempre lembro a vocês que não tem calorias, não tem açúcar, não tem corante artificial e é uma delícia. Aposentei o café aqui em casa. Lembrando, se você quiser adquirir qualquer produto da Bang, você tem 25% de desconto no site deles com esse meu código que tá aparecendo aqui. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto! De volta pras explosões. Morterão de 5 pra nossa geladeira. Esse aqui é um azul lilás, folha seca. Azul lilás. Não vai nem recor. Tirar aqui a criança. Olha a diferença do de 5 pro de 6. O dobro brutal que uma colegada faz para circunferência numa esfera. Se bobear é o tribo, que é o cubo. É o raio cubo. O mínimo dobro de pólvora tem aqui. Ó, eu coloquei um meio termo na nossa câmera lenta, nem 6 mil como foi a primeira, nem 1.500, que aí a gente fica no meio termo de velocidade e qualidade. Quanto mais lento a gente filma, mais qualidade a gente perde. Cheiro de pólvora que tá aqui, né? Por que será? Tinha um negocinho queimando ali. Como é que é o esquema da geladeira aqui? Coloca aqui. Tirou, tirou. Um pouquinho pra fora. Ah, eu vou até deixar ele apoiar. Ah, putz. Sem lembrado. Uma coisa que... Olha uma joaninha. Sorte. Esse vídeo vai bem, hein? Pega um golinho. Eu vou tirar essa parte aqui, essa pólvora negra. É o que impulsiona o morteiro pro céu. E às vezes ele impulsiona aqui na parede, ele bate, rompe aqui, perde a pressão. Não é tanta pólvora, né? Vou fazer uma ligação direta aqui, ó. Espero que funcione. Porra. Isso não funcionava. Sempre foi o Donk que fez isso pra mim, né? Eu só assisti. Vai funcionar. Pô. Perfeito. Agora enrolar a fita. Agora aqui a gente fecha pra dar uma pressãozinha. Tô escondendo ela um pouco aqui pra reduzir nossas chances de vir uma porta na câmera. Quer acender, então? Eu quero. Então vai lá. Deixa você fazer as honras, então. Vai, Lu! Perfeito. Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Deixa eu parar aqui, eu me enrola. Caralho! 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 Maluco! E aí? Será que... Cadê a geladeira? galera fica de cara que a gente faz aqui maluco eu acho que olha isso eu acho que a câmera lenta tava muito isso um dia já foi uma geladeira jéssica sua geladeira entrou para a história tenho certeza que esse vídeo vai chegar em você olha isso nossa olha como abril é só que era toda a lateral a capa do negócio ligação direta funcionou em donk que a gente aprende rápido irmão caraca maluco imagina o de seis nessa máquina de lavar eu acho que é muita ignorância galera eu acho que eu vou usar outro de cinco nessa máquina vou guardar o de seis para uma coisa maior vocês colocam aí o de cinco vai ser mais que suficiente para acabar com isso aqui ou vamos assistir ali preparar para a última cena eu não entorta nem com o peso bagulho nossa olha onde voou a porta aqui malandro olha isso a nós jéssica larissa larissa espero que esse vídeo chegue em você sua geladeira do ferro velho para a história em o estoque aqui eu nem precisei aqui do nosso saco de porrada fiz um vídeo no canal novo de tiro fuzilando ele de 12 ficou bem legal se você não conhece vai lá conferir tá aí na descrição então vamos aqui mano eu só assistir a câmera lenta agora maluco que que foi isso a pressão é tão forte eu não sei se vocês repararam mas a porta ela tá inteira aí ejeta ela tão forte que ela sai tipo ela fecha igual uma concha assim e aí depois ela começa a abrir de novo e ela foi cair lá em baixo tipo meio que esticadinha assim muito louco foi a porta foi parar perto dos carros lá da bola de 40 metros mesmo show pirotécnico aqui alegrando a quarentena de todos a borrachinha da geladeira bom agora mesmo esquema vou fazer aquela cadê o morteirão de 5 pega ali pra gente fazer a ligação direta vai ser que é o folha seca de 5 tirar aqui o bichão qual cor é esse aí então a cor dele é folha seca deve ser o que é um amarelinho assim é marrom amarelo vamos lá partir para as explosões que hoje o vídeo está como está estourado diferenciado eu acho que eu nunca explodi tanta coisa tão grande com tanta ignorância no mesmo vídeo estou inconformado que esses vídeos de bomba não bombam aqui nesse canal fora as qualidades das imagens né façam os vídeos colocando uma planta carnívoro pra comer meu dedo pega 2 milhões de views eu explodo uma geladeira em super câmera lenta pega sem não dá pra entender mas eu gosto estou fazendo uma coisa que me deixa feliz satisfeito então é isso que importa fazer a ligação direto aqui de novo tá vendo ele já tá preso aqui sim aí colocar ele aqui dentro pode até prender ele aqui ó prender ele nessa parte que quando a gente virar ele vai ficar parte de não se bem que no chão acho que fica melhor né vamos fechar aqui só ó a luminosidade baixou essa vou pegar uma imagem diferente vou pegar 1500 bem mais aberto entretenimento para a família no final de semana assistir um vídeo do barone lab ao vivo toda produção nossa olha aqui a base do foguete a base de lançamento do foguete vai sair voando longe esse vai ser irado hein esse vai ser pesado hein olha lá favelzinho no esquema nossa morteiro é muito esquema pra fazer isso você vai fazer as ondas do que um ó vamos acender hein vou falar falhou ele vai explodir falhou cara estou com medo de falhar mesmo aí foi cara eu não consegui nem olhar nessa olha isso ficou com medo pê olha isso nossa abriu de novo olha lá como fazer uma cama de aço olha isso olha o óleo aqui da máquina virou vamos ver se a gente encontra os maiores pedaços dela aqui é aqui que ela tava nossa olha isso aqui o motor isso aqui é pesado pra burro olha nossa acho que esse transformador aqui dá pra usar pra alguma coisa hein tirar o cobre sei lá revender pro ferro velho esse aqui eu percebi que o grosso da explosão concentrou pra trás não foi tão cinematográfico igual a geladeira que que é isso não 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 olha lá atrás nossa aqui ó caçadores de pedaços olha isso por isso que a gente não conseguiu ver direito tava meio no barranco eu acho que concentrou pra olha isso parece vários tiros né nossa olha que louco é os os negocinhos olha como voa forte isso aqui afunda o ferro olha isso vira aqui parece que atirou de chumbinho é parece não isso aqui é forte nossa pesado muito maluco assisti aqui deu o mesmo efeito da geladeira né ele abriu o ferro inteiro assim ó desentortou inteiro aí ele bate assim fecha e depois abre de novo vocês lembram como a gente encontrou ele ali esticadão a pressão é tão forte que ele tira o ferro inteiro ele fecha e depois abre de novo Esses detalhes a gente só vê na câmera lenta E deu pra ver também que o morteiro ficou aqui um pouco pro lado esquerdo O lado esquerdo foi pulverizado Tipo, só voou uns micro pedacinhos E os pedaços maiores voaram pra direita Bem legal, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Difícil você ter chegado aqui e não ter gostado Deixa o seu likezinho Tá aqui todos os vídeos de destruição com bomba Que eu já fiz na história desse canal Esse é o vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir desse canal Provavelmente você não assistiu A inteligência artificial dele está selecionando Confere lá E rapaziada, saiu mais um vídeo que eu fiz pro canal Tá explicado da Faculdade Estácio Dessa vez a gente fez uma simulação do que aconteceria Num caso hipotético Todas as pessoas do mundo pegassem o coronavírus Ficou bem interessante, bem legal Vai conferir, tá aqui no comentário fixado E no primeiro link da descrição Tamo junto, até a próxima, valeu Fui!